Muitos dos parceiros meus, você que não está sozinho Pra agredir, fora isso! Na vida temos altos e baixos, mas isso não nos interfere Pode crer, não importa onde, mas com o pensamento em Deus Sempre vou ver o sol amanhecer Tá ligado? É muito lindo ver o sol nascer lá fora Uma criança humildindo pra escola Tentando ter algo de bom na sua vida Mas pela necessidade é interrompida Governadores, vem aqui, só promete, não faz nada Miséria, ódio, sofrimento, cresce Mas vou vivendo com Deus em minha volta e os amigos Mas sempre à espera de uma resposta Não acredito em destino, mas vou seguir no meu caminho Com quem, família? Sempre com Deus, junto dos parceiros meus Eu sei que não estou sozinho Tá ligado? Paraíso na vida temos altos e baixos, mas isso não nos interfere Jamais pode crer, não importa onde, mas com o pensamento em Deus Eu sempre vou ver o sol amanhecer Monstro demais, máximo respeito, carai Sou fã desse bravo aqui, ó Vai segurando Muitas maldades, mano, eu Manera Menor Moleque maloqueiro Mundo mágico, menino mulherengo Esqueça tudo, família, é nóis Fui com nóis Mundo mágico, menino mulher Ko.